Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É uma festa no Loma de Subimã, ele tem esse puerto de Plata, então o patrão, Anthony Álvarez, ele está patrocinando isso, e então o garoto vai para lá e diz ele que é rápido, e isso vai ser uma festa grande, segundo eu vejo aqui com 3 portuguesas, J4, e há um preso já. Vou deixar um preso comando também? Não, a vocês, mas vem aqui, vamos deixar aí, então pára aí que você está preso. Comando, mas ele não fez nada, por que ele vamos preso? Ele não fez nada, mas você não viu o seu sonho que ele fez? Sim, ele fez um sonho que ele vai sair os dois motores seguro, e ele tem o pique aqui. Como eu creio o sonho comando? Espérate Gutiérrez, esse pique é original, você não pode despedir dos sonhos, quando ele vai sair, quando é a festa? É o 24 de outubro, vamos soltar o 25, não vai fazer coisas que esse sonho seja verdade e ele vai sair. Eu vou jogar eu, mas de respeito. Claro comando. Antony Álvarez, vou para lá depositar meu boleto, eu vou sair esses dois motores, nos vemos lá. São dois motores, você vai dar um, vai dar? Cállese que você não soñou nada, você não califica, vámonos. Não há opção comando. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coisa